Galera ai na plantação de grama Ei Kiko Se teu buraco to muito grande Kiko Vem aqui pai Vem aqui Mais pra ali Tão plantando muito aqui Sabe que tu vai já pegar ali o teu Tu vinha ajudar Tão só atrapalhando Tão vendo ai o antes desse quintal E o depois vocês vão ver Muito depois mesmo Kiko aqui Cavando ai Ei Kiko Tu que ta cavando o buraco Porra do carai Grama pesa né Sai do mesmo Eita porra Eita tipo Eita como é que ta ai Hahahaha Esse bicho já vindo a sacanagem tu é doido é Toca nos meus ossos Toca nos meus ossos Toca ai galera Esses bichos do mundo do atalho Porra me dei mal Pegou pesado e pai vai ter forra Vai ser minha melhor vigarice Ei bora mano que eu sou engenheiro agrônomo Bora 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 termina bora Ei que ele ta plantando é errado aí ó Bora pai bora Pô ta plantando tudo Todo cachorro guia Tu vai já pegar de um tapa que veio Tu vai já pegar de um leite daqui Kikou Kikou Jacaré no seco anda É É Pô Mas eu te acho muito lindo É Chegou uma chance A chance vai pegar depois Tá pô meu filho A tua vida não ta fácil Quer ver dos cara que vão pra dar mais um saco de grama Ai ai Me ajuda papi Tchau 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 Tchau